Amém. 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 A gente tem que falar de um artigo com todos os livros. . A gente soboat com todos os livros da sua fright. . Porque o que eu sou? É só como alguém. Não quer dizer o que alguém vive. Isso é tudo. Emolores foram lindos. Quando ele diz que o homem faz estas pessoas yang avessem, as pessoas que poderiam deixe de seguir em relação a eles, o que alguém fazia de outra pessoa. Claro que eu digo, por exemplo, Ele disse que a gente se vê como um homem que estáfrante o seu pai, como o pai tem um filho namato, A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, 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 não. Ela diz que não estão a fazer nada mesmo, não estão a fazer nada mesmo. Portanto, não tem nenhum problema. Agora, as pessoas falam, que não estão a fazer nada, mas não estão a fazer nada. ... ... ... ... ... ... Como isso, você pode dizer que você tem que achar essa pergunta, ou que não se preocupe com a ideia de você. Você deve ter um problema. A gente pode dizer que você não deve ter um problema. Se você tem um problema, você deve ter um problema. Se você deve ter um problema com uma vida na vida, se você deve ter um problema e um problema com os amigos. Os fatores de testes, os fatores de pastores de sábuk, os fatores de cachorro, e o aluno devemos estar fazendo o corpo. Na verdade, os fatores de sabores deягem o seu papel, Ele não devemos ser livre de arte, Ele não devemos ter sido o corpo do corpo. Isso é um fatores de sábuk. Dando isso, tem acesso para quem estou mudando de discipulha. Isso é um risco de sábuk e não devemos estar fazendo o corpo do corpo. O que é isso? Amém. 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 Ainda não. Amém. 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 A aleluia, 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 aleluia. Jesus, 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 Jesus Amém. 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 Não tem pra dizer que Jesus tem um mal que eu conheço, na verdade, pra dizer que Jesus tem um mal que eu conheço. Eu não tenho certeza de que eu conheço a palavra para você, eu não tenho certeza dessa coisa. Eu já estou aqui em outros lugares, eu também vou você conversar. Obrigado, Pooja. Muito obrigado, Pooja. O Cardinal de Mahao Patkala, é um grande abraço. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou te dar um dia para a esquerda. Eu tenho um dia para o Senhor, um filho um cliente. Eu fico com seus suros, um filho e um trabalho no proorno. Eu fico em dia e comigo, eu estou com a semana, um dia para a semana que eu fiquei com a semana. Eu estou com umρά em mulher e agora. Eu tô com 15 dias. Então eu estou com um equipe, eu estou com uma semana. Eu ainda estou com uma semana em uma festa, A CIDADE NO BRASIL Mas, não é isso? Então, vamos lá. Vamos ver como se nos perguntou. No mundo, o que é isso? A Sudaatma Ralei, a Sudaatma Ralei, a Sudaatma Ralei, a Munapali, a Danna, o que é isso? O que é isso? O que eu do nosso trabalho é que nós estamos fazendo isso. A mission de fazer isso, é que há sempre um trabalho com os acordos. Vamos ter e que isso será melhor. Se inscreva no canal e ative o sininho. Este é sticko a minha mãe. A pessoa tem que tem uma espécie de espírito cada milhão que se tornou. Como é que a gente já está aqui? A pessoa tem que se juntar a sério, uma pessoa com o mesmo de rafael. Inquisi o mesmo dia então, ela também diz que era rafael. A pessoa curiosa que ele enfrentava a manhã com as becas. que ele tinha falado a manhã com a sexualidade. Mas a pessoa que estava fazendo rafael e ir na natureza. Então é o que ele agradece para survive um exercício para uma coisa sobre isso, eles conseguem fazer isso porque não apenas estava fazendo isso. Isso significa a física que ele cesar. Nós mostramos no qual a vida mais tendo uma vida maior e mais certa. Esse é o que nós começamos a fazer. Muita coisa que o servida com quem estão aqui, é que talvez esteja no Real Sr. Pujam ou Pujam. Mãe Então, vamos lá. ok é single eu estou aqui a rd mas o meu também é um sãm ser o papá carnau sabe lá e aqui na cara gmail de nao gmail de magueva de pau transpor da transversal de mage A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? O que eles são? O que é o que é? Amém. 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 Como asobras são, para fazer isso. Quero comunificar isso em Portugal e têm uma coisa que a gente quer dizer, a local de Rafa do Este, em Portugal, em Portugal, em Portugal. Como faz a sua vida, Então, eles me dedicar em umaação de hóspedida e falçambola. Eles falavam que falavam tipo de salida e falavam que tambémia a gente já passava por aqui, mas compara uns 110 e 11 de grado. Eles falavam que tinha uma espuma e uma espuma, eu tinha que chegar à toda a espuma, mas 너땀 passava para a gente. Mas ela está inscrito todo Krivando a gente que esse em uma história Quandoライ da informação Lhasa está falando A dor do cara lera Fernando Ahiパラ Linhentem考ando O que é que é que é que é? Então, ele está a ver. Não, então ele está a ver. Ah, exatamente. Quando ele está dizendo de forma gostosa, ele está a ver a confiança. Ele estava a confiança de você. Ele nos sentia a confiança para você. Como é o senhor? Não tenha que ir e olhar para você. não, como azystão, nós podemos ver, ouvir nós já estamos no meio daquino, a gente vê somente no detalhe, isso aí significa ser humano, até mesmo que você ouexual?" a pessoa não vai falar tá 호vem aí? eu acredito algo bem lento, Eu não digo uma pessoa mais forte. Ela é forte. Não diz assim que ela é só na verdade. Mas ela não traz ela grande. Essa pessoa é uma pessoa mais forte. Você não diz assim que ela é grande. Agora ela fala assim que ela não traz ela grande, ela não traz ela grande. Se você não faz ela grande. Não, não. Não, não. Mas instante, não. Então, eu falo sobre o livro que eu falo sobre o livro em Sydney. Eu falo em esse programa. Eu falo sobre o livro em Sydney. Porém, eu falo sobre o livro em Sydney. Eu falo sobre o livro sobre o livro em Sydney. Se não se torna a glúgala, não se torna a glúgala, mas se torna a glúgala. Como ele diz que eu não vou, não se torna a glúgala. e aí e aí e aí a O que você diz que Jesus dizemos nos dias, que Jesus dizemos nos dias Pujava!!! F Bombuろmo! Eu soube onde母 Bibidas? Como Compreendido Jesus! E aí? Como convinced que Jesus disse Então cantamos de mim rosa! Ele pensava a mulherDelgou igual que foi real! Doce seja para que numa mulher deantes穿os ao fazer não, Isso significa dóbil! Isso é simples assim. Agora, srivaki é aquele lado ou eu não acho que é um desses movimentos nelas. Mas eles chamam de dois muitos filhos que eu devo viver. Eu acho ela mesmo. Como Jesus achou é isso? Jesus achou que Deus é um ser humano. Mas Jesus achou que Jesus diz que Jesus achou que Deus ciúe. Não! Não, não é isso? Não, não é isso? Não, é isso? o que é que você está хорошemente comentando, mas eu estou falando, mas esse acolo é o que eu quero dizer, o que é o que é o que é a morte que vem a morte, a mulher com os car趣ais, o nome da minha irmã de которую você quer dizer que o seu pai, a sua alma, a sua alma, o seu filho do vídeo termina. Ele também não vive. Então isso ao longo dele mesmo. Jésu tem um believe inação. Mas nós temos uma diana em qual é a palavra que Jesus diz. No mesmo, perfeito, é a palavra na palavra que Jesus diz a palavra. Aí, se o que Jesus diz, Jesus diz então. Ele diz assim por causa da palavra, ele diz assim o que Jesus diz. Ah, sua palavra? Ele diz assim assim, qual é a palavra? Existe a palavra que Jesus diz nascimento. eu não conheço memória e aí o que eu tenho eu não me eu falo cara dê ela ele ele para ele 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 eu é ele ele Então eu acho que esse meu aim é também. Essa nome é Jesus do Nermano. Essa nome é Jesus do Nermano. Agora dire que Jesus é como eu sou do Nermano. Isso eu sóolis muito pra falar da nossa. Não há nada, eu lhe disse. Eu gostei muito. Eu lhe disse. Nós gostei, não é. Mas quem é o que você está em Jesus, O que você está em Jesus, não é. Ele não tem muita confiança. Mas o que você está em Jesus, Ele não tem que ser. Eu não sei como que é. Ele não tem que ser Jesus. Ele não tem que ser Jesus. não é a 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